Se três ou quatro pessoas dentro justifica parar um aeroporto e prejudicar uma montanha de pessoas que estão lá aguardando para voar em voos comerciais, essa é uma discussão que a gente tem que colocar na mesa. O segundo ponto é, para onde vamos levar os jatos executivos do Rio de Janeiro? Para Jacarepaguá? Aí na equação você vai colocar os moradores do entorno do aeroporto de Jacarepaguá que vão reclamar muito do aumento de voos naquela região. Gustavo, chegou uma informação agora de que a Infraero, em São Paulo, disse que os voos que saíram de Congonhas e estavam seguindo para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, eles estão reprogramando as rotas e irão pousar no aeroporto Santos Dumont, que foi reaberto agora há pouco. Quem tem outras informações direto do aeroporto Santos Dumont é a repórter Ana Carolina Raimundi. Oi Raquel, bom dia mais uma vez para você, bom dia Luciano. É o seguinte, a gente tem informações aqui de pilotos que informaram que este avião, ele ontem teria tido uma pane hidráulica, então hoje um piloto e um mecânico estavam dentro desse avião fazendo testes, eles estavam voando fazendo testes. Num desses testes, o teste falhou e o avião mergulhou na pista, esse acidente que aconteceu por volta das nove e meia da manhã. Um piloto, o mecânico e possivelmente um copiloto, a gente não tem essa informação precisa ainda, a gente está apurando isso, eles saíram nadando da aeronave, eles não se feriram com gravidade, essas são informações passadas por pilotos aqui no aeroporto. Esse avião seria um avião da Ocean Air com o prefixo LXO, e assim ele teria sido identificado, a gente continua apurando essas informações, um Lierjet da Ocean Air LXO. Então esse piloto, um mecânico e um copiloto estariam fazendo testes, nesse avião que fez uma pane hidráulica ontem, e esse avião teve, parece que um pneu estourou, e ele mergulhou na pista e os ocupantes dessa aeronave teriam saído sem gravidade, sem ferimentos graves, nadando pela aeronave. Agora a gente está aqui no aeroporto Santos Dumont, como vocês falaram, e a situação é bastante normal, o aeroporto ficou fechado por cerca de uma hora, ele foi fechado às 9h33 da manhã, segundo assessoria de imprensa, e foi reaberto às 10h31 para pousos decolados. E a gente deu uma movimentação grande ali perto da pista, lanchas do equipamento marítimo, dando apoio ao resgate, também os mergulhadores que estão tentando aí a fixação dos cabos, também nesse avião. E segundo um dos bombeiros, mais uma vez, informaram que as pessoas saíram bem da aeronave, eles saíram nadando na Baía da Guanabara, passam bem, isso é uma das questões mais importantes. E a movimentação aqui no aeroporto é normal, é tranquila, as filas são normais aqui no check-in de embarque, nada de anormal não, Raquel. Ana Carolina, você estava dizendo então que provavelmente esse avião estaria em teste? Exatamente, Raquel. Parece que eles fizeram vários...